Olá pessoal, aqui é a Luciana do canal do Portal do Empreendedor Criativo. Então vamos lá, mais um vídeo. Você ficou desempregado ou está buscando uma renda extra? Ou tem uma loja e precisa de mais fornecedores? Ou quer vender na internet e não sabe como? O que eu vou lhe mostrar tem para todos os gostos. Se a sua loja não está vendendo ou você precisa diversificar os produtos, a lista de fornecedores e fabricantes nacionais é uma boa pedida. Vocês pediram e eu trouxe aqui para o canal a análise de um fornecedor. Esse vídeo foi difícil, hein? Porque quando se fala em fornecedores, tem muita coisa nesse universo de milhões de fornecedores. Às vezes fica confuso para vocês. Então nós garimpamos e trouxemos aqui a sugestão de um e-book de fornecedores. O diferencial dessa lista é que ela é somente de fornecedores do Brasil. Para você que tem medo de importar ou que tem pressa ou que não pode esperar 30, 60 ou 90 dias, essa lista é o ideal. São 600 fornecedores nacionais com produtos a pronta entrega e preço de custo. E o que tem de fornecedores no e-book tem fornecedores de acessórios, roupas, calçados, perfumaria, eletrônicos, bolsas, maquiagens, semi-joias, cama, mesa e banho, sex shop, utensílios domésticos como panelas, talheres, etc. Então eu separei aqui para vocês umas coisas que eu achei legais. Essa opção, gente. Roupas plus size você pode comprar por R$ 9,90 e vender por até R$ 95,00. Essas bermudinhas de R$ 25,00 que você pode comprar e a sugestão de revenda até R$ 95,00. Claro, gente, tudo vai da cidade que você está, do poder aquisitivo do seu público. Tem também utensílios domésticos como talheres e tal, que você pode comprar por R$ 99,00 e revender. Ali revenda por até R$ 120,00, é provavelmente algum kit, uma sugestão de um kit. Olha esses vestidinhos por R$ 9,99 do fornecedor. E claro, um vestido tem um valor agregado, você pode revender por até R$ 120,00, isso é certo? Óculos. Óculos é uma coisa que ele se vende sozinho, né, gente? Então, fornecedores de óculos a partir de R$ 9,99 e óculos vai tranquilamente perto de R$ 100,00 para vender. Maquiagens de R$ 4,99, pincéis. E com certeza você pode montar kits e vender por até R$ 95,00. Esse é um mercado que nunca para. Tem determinadas coisas que elas nunca param de vender, por maior que seja a crise brasileira. Outra sugestão de semi-joias, tem coisas a partir de R$ 2,00 e você pode revender por até R$ 145,00 como kit. Detalhe, semi-joia é quando ele é banhado com algum ouro, alguma prata, nesse caso é considerado semi-joia. Biquínis, agora vai entrar o verão, né, biquínis a partir de R$ 9,99 fornecedores e claro, o biquíni tem também o valor agregado. Você vai conseguir vender por R$ 65,00 ou mais. Essas blusinhas, você pode comprar por R$ 9,99 do fornecedor e revender por até R$ 25,00, tranquilo. Bolsas. Tem revendedor, fornecedor de bolsas a partir de R$ 15,00 e com certeza uma boa bolsa de qualidade. Você vende por R$ 89,00 ou mais. Calçados, tênis, ele apresenta fornecedores que vendem tênis por a partir de R$ 29,00. Com certeza um tênis você vende por R$ 100,00, R$ 200,00. Blusas, camisetas de R$ 19,00, você pode vender por R$ 89,00, R$ 59,00. Olha esses calçados, amei, aquele branquinho então. Calçados a partir de R$ 18,00 e você pode revender por R$ 100,00, R$ 120,00. Camisetinhas também, aquelas baby look femininas, você pode comprar por R$ 5,99 e revender a partir de R$ 55,00. Perfumaria, a partir de R$ 2,90 e você pode revender por um valor bem mais alto, perto de R$ 100,00. Cama, mesa e banho, R$ 9,99, provavelmente é uma toalha de banho, alguma coisa. Com certeza montando kits, você vende por R$ 149,00, com certeza. Outra coisa que eu achei interessante desse site é que eles dão de brinde, alguns brindes. Um deles, aprenda a vender pelo WhatsApp, como fazer vendas pelo Instagram, fluxo de caixa através de planilha e marketplace. Muito interessante, se você quer começar a vender produtos. É interessante entrar no mercado de marketplace. Esse guia de fornecedores brasileiros é o melhor guia no momento. Disponível no Brasil de fornecedores brasileiros, fornecedores nacionais. Outra opção que você tem é fazer dropshipping. Caso você esteja sem dinheiro para fazer estoques, é uma boa opção de drop. Seja como for, nós vamos lhe ajudar. Espero ter ajudado. O link do site que eu falei está aqui abaixo na descrição do vídeo. Beijos para vocês. Até o próximo vídeo.